Salvou uma mulher que estava em crise com você, nossa, durante um incêndio na casa dela em São Sebastião do Paraíso. Lógico que ela vai entrar em crise, a casa dela pegando fogo, aí o vizinho correu lá, põe no ar. O fogo atingiu uma casa no bairro Alto Bela Vista, em São Sebastião do Paraíso. Ao perceber o incêndio, o vizinho pulou o muro da residência para ajudar a moradora de 40 anos que enfrenta problemas de saúde. Segundo os militares, o homem contou que a mulher estava caída na sala, em crise convulsiva. Quando nós chegamos no local, nós fomos surpreendidos por uma notícia que não se tratava apenas de incêndio na residência, mas que também haveria uma vítima. Nós fizemos o arrombamento do portão, o rompimento do cadeado, adentramos a casa e nos deparamos com a vítima já do lado de fora da residência. Quando nós começamos, então, a colher as primeiras informações, entender sobre o incêndio e por que daquela vítima estar ali, eis que surgiu uma surpresa, de certa forma, até uma surpresa muito grata para nós, porque nós nos deparamos com um ato de heroísmo. O quarto do casal ficou todo destruído pelas chamas. Na sala de estar, parte da mobília e o forro de PVC também foram atingidos. Segundo os relatos dele, as chamas estavam aproximadamente um metro e meio do corpo dessa mulher. Então, se não fosse o ato heroico, a intervenção, a intuição dele, a preocupação, em poucos instantes essa chama teria chegado até ela. E além do que também, quando nós fomos atendê-la, ela já apresentava sinais de inalação de fumaça, ela já apresentava muita fuligem nas vias aéreas. De acordo com os militares, a atitude do vizinho salvou a vida da mulher. Esse desfecho, não fosse essa atuação desse vizinho, com certeza seria trágico, né? Seja pela fumaça ou ainda pelas próprias chamas, como eu disse, já estavam muito próximas dela. A vítima foi socorrida e levada para a UPA da cidade. Já o homem, de 49 anos, não ficou ferido. Ainda, segundo os bombeiros, a casa precisou ser temporariamente interditada para uma vistoria da defesa civil. A coragem do vizinho. Aí que eu falo.